O Alexandre está falando disso aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que são as novas imagens que saíram do carro. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, uma explicação rápida aqui, teve um ator que tomou umas saraivadas de pancadas, certo? De um estudante de medicina lá, porque eles saíram, foram fazer um check-areco-check, tá ligado? Se conheceram na boate, se gostaram, entendeu? Um olhou pro outro, falou, tal, não sei o que, não sei o que, bom, vamos aí, nós, e pá, tá ali coisa. Aí levou pra casa do estudante, o estudante levou pra comer em casa, aliás, pra comer não, parece que eles tinham já almoçado já, eles, ou tinham jantado, não sei. Aí foi pra casa dele, aí conversa vai, conversa vem, chegou a moça que divide o apartamento, aí o cara se estressou, entendeu? O cara que é dono do apartamento lá, que aluga o apartamento, se estressou e quis colocar o outro pra fora na base da porrada, porque o cara não entendeu, né? Como assim, mano? A gente tava aqui, pá, ponto de pum, panc, tral, aí de repente você já tá no, ele tentou tirar ele no pancadão, aí no pancadão, ele, quando chegou na parte de baixo, ele, mano, britadeira, fica UFC, pom, 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 porteiro, mão no meio das pernas, travado de medo, entendeu? Provavelmente porque já conhece a capivara do cara que bate, ou da família, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, área nobre, área nobre, só que assim, a galera tá descascando o porteiro falando que tá tendo omissão de socorro. A gente tá vivendo um tempo no Brasil que é o seguinte, o senso de proporção morreu, morreu, acabou, não se tem mais senso de proporção, as pessoas acham que alguém que bate numa pessoa, ela tem o mesmo peso da pessoa que só viu o outro ser humano apanhando, e ainda fala assim, ah, tudo bem ele não se envolver, mas ele poderia ter chamado a polícia a fazer qualquer coisa quando você tá vendo o negócio acontecer a um metro e meio de distância, tem várias atenuantes aí. Acontece que saíram imagens novas, porque as primeiras imagens mostram o homem com medo, encolhido, encolhido aqui, mãozinha no meio das pernas. E as imagens novas são essas aqui, posso mostrar porque não são do ocorrido da hora que acontece a pancadaria não, tá ligado? Vou só explicar a cena pra vocês aqui. Aqui está o porteiro, que até então estava sentado na tal da cena, aí o que acontece? Aqui está o rapaz que apanhou, tá largado no chão, e vamos falar um bagulho aqui, ele só tomou na cabeça, ou seja, ele deve estar com... O espírito dele ainda deve estar voltando ainda nesse momento, que mano, ele só tomou na cara, você vê que os machucados dele é tudo na cara, entendeu? E aí o porteiro levanta, ó, não dá pra ouvir o que ele falou, aí ele estende a mão, aí o maninho que nem entendeu o que aconteceu ainda, tá todo arrebentado, E o porteiro meio que tira ele do caminho. A pergunta que não quer calar agora é, a pergunta que não quer calar agora pra mim é, o porteiro pegou ele pela mão e colocou ele encostado no que aqui do lado esquerdo parece ser uma coluna, Entendeu? Porque o cara tá aqui deitado, dá a impressão que o porteiro levanta ele, pega ele pelo braço, o cara tá praticamente desacordado, entendeu? E coloca ele ali no canto, ou o porteiro, ó, porque depois disso, ó, o porteiro ajuda, tá, aí o porteiro sai andando, e aí ele percebe que tem alguma coisa na mão, E aí ele senta de novo e espera. O que ele tava esperando, eu não sei, entendeu? Nesse caso aí. Ele só voltou a trabalhar e pediu com o braço. Ele só voltou a trampar? É estranho, não é não? Ah, isso sim é uma missão de socorro. Então, mano, é, então, aí é que tá o tal negócio, porque a Tchô, o que que acontece? Dei a impressão de que ele tirou ele da frente do elevador. A Tchô... Ele tirou do caminho, tipo, mano, o que vai passar vai te dar em você, irmão. Então, então, foi falado meio que isso. Tipo assim, ah, ele só quis me tirar do caminho, tá ligado? Mas, tipo assim, dele... Mas ele só quis, pela... Mano, não sei, velho, não sei, mano. É, tirou o cara do caminho... Porque pra ele tirar do caminho, se ele fosse só tirar do caminho, ele podia ter puxado pelas pernas. Não, mas é... Tipo assim, ó, você tá atrapalhando, aí pum, puxava pelas pernas, tá ligado? Mas, ó, a Tchô tá dizendo assim, ó, veja o momento em que o porteiro do prédio arrasta Victor Meynel ferido após agressão. O ator conta que o trabalhador puxou para que ele não ficasse no corredor impedindo a passagem dos moradores. O homem foi atuado por omissão de socorro. O que eu quero entender é o seguinte. Beleza, o ator... O ator... Aliás, mano, o que a gente tem de certezas aqui? Temos um agressor e temos uma vítima. Isso aí, mano, sem boi. O agressor espancou, não tem outro nome pra isso, espancou o cara e a vítima foi espancada. O meu ponto é... Cara, o cara só bateu na cabeça. Pra mim isso já é tentativa de homicídio, eu não tenho outro nome. Isso não é, tipo, controlar o outro ou legítima... Você tá batendo na cabeça do outro cara. Você tá batendo sem parar. A imagem é curta e grossa, mano. É você, um braço desce e o outro sobe. É o meteoro de Pegasus ali, entendeu? Como que isso pode ser... Como que isso pode ter um tratamento menor do que o do porteiro? Que é isso que não entra na minha cabeça. É, isso é verdade. Os caras estão descascando o porteiro. Ah, mas o porteiro podia ter chamado a polícia. Então vamos supor que o porteiro chamasse a polícia, certo? Alguém um dia já chamou a polícia na vida? Você aí de casa, você já chamou a polícia alguma vez na sua vida? Você sabe o que significa você... Deixa eu mostrar pra vocês o que é você ligar pra polícia. Você liga pra polícia, então você tem ali brincando 15 segundos de... Tum... Tum... Não, 10, vai. Vamos dizer que a polícia atendeu rápido. 10 segundos. De tum... Só aí já foi 10 segundos. Aí você tem que explicar pra moça o que está acontecendo. Você tem que dar o endereço de onde está acontecendo. Você tem que talvez especificar como está acontecendo. Porque eu acho que quando é caso de agressão, a mulher vai dar um jeito e ir rápido. Vamos supor que demore um minuto só a sua ligação. Um minuto. Quanto tempo vocês acham que vai demorar pra chegar à viatura mais próxima? Que é essa pergunta que vocês têm que se fazer, irmão. No Rio de Janeiro. Tudo bem que lá é área nobre, é capaz de chegar rápido também, né? Eu também estou esquecendo desse detalhe também. A área nobre é capaz de já ter uma viatura já rondando já ali perto. Mesmo assim, o cara chamasse tudo e pai não sei o quê... Não, pai, mas o ano que ele me chamou, a omissão de socorro, eu não creio. Não, concordo, Caio. Concordo, concordo. Vai, eu acho que o mais próximo que a gente pode chamar de omissão de socorro é esse momento aí, ó. Do tipo assim, irmão, agora que você já apanhou, o cara já foi embora, entendeu? Você quer que eu ligue pra alguém? Você quer que eu ligue pra alguém? Você quer uma água? Você quer uma água? Você quer um band-aid? Você quer um resgate? É, você quer um guento? Você quer tirar o cara do caminho, você entrar no problema, como se não tiver, você não tem controle, você acabou tudo. Eu sei, Caio, mas... A questão, a questão é... Ninguém tá falando do cara que bateu, irmão. A questão é o seguinte, a questão é a seguinte, as pessoas hoje em dia tiram o foco do real problema. Isso. Essa é a questão. Olha o risco que esse cara correu de um cara deitar em cima dele e dar uma sequência de socos na cara dele de graça. Com ele no chão, nem com ele no pé. E aí, percutindo, esse cara, o ator, ele deu várias entrevistas contando como aconteceu, que eles tinham saído da boate, que eles tinham ido ficar juntos, mas aí, de repente, a pessoa que devia dividir apartamento com o estudante chegou e, nesse momento, ele mudou de comportamento e saiu enxotando ele. É. Enquanto ele... Que ninguém podia saber que ele é gay. Tanto que ele diz que descia, cada um desceu num elevador diferente e, embaixo, eles começaram a conversar, ele disse que o porteiro ouviu a conversa e aí foi que o cara começou a socar ele. Foi, porque ele quis mostrar pro porteiro que ele é macho. A grande questão, a grande questão que não pode sair do foco, por mais que você tenha um elemento que teve o porteiro não fez nada, mas quem cometeu o crime ali foi o cara, ele deu uma sequência de socos na cara do outro. Pra mim, é tentativa de homicídio. Tanto que, depois, aí eles já foram pra delegacia e ele levou uma certidão que ele já foi casado com o cara pra dizer que não é essa questão de homofobia. Ele disse que já foi casado com o cara há um tempo atrás e tal. E a grande questão é essa. Hoje em dia, você não... Sério? Hoje em dia, a gente vai falar sobre essa questão do Léo Lins. Hoje a gente vai falar, tem corte pra gente falar sobre o Léo Lins e a grande discussão é, tudo bem, ao invés da gente estar tratando crimes reais que estão acontecendo, a gente vai tratar do cara que deu um tiro na cabeça do cara lá do Traja Rigor, a gente tá tratando outras coisas como um cara que tá fazendo uma piada e a gente tá criminalizando algumas coisas. Então, assim, a gente vê isso. Assim, por que que é mais importante? É importante. Mas por que que tá saindo do foco o cara que deu uma sequência de socos na cara do outro, deitado no chão, sem que ele pudesse... O Clayton tem uma boa hipótese aqui. Sem que ele pudesse se defender. Isso não pode ser mais importante do que qualquer outra coisa. O Clayton tem uma excelente hipótese aqui, ó. O Clayton Margalhães tá dizendo aqui o seguinte, ó. Deve ser filho de algum... Cadê? 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 Clayton. Deve ser filho de alguém influente pra fazer jogar o foco no porteiro. Sim, sim. Porque o foco tá no porteiro, mano. É, não tem que tá. Irmão, o foco tá no porteiro. Só agora, assim, que eu posso falar, mano, beleza, vai... Nessa imagem que eu acabei de mostrar, beleza, você encaixar ali no porteiro uma omissão de socorro. Sim, sim. Mas só isso. Tipo assim, o porteiro não pode ser o foco dessa história, mano. O foco da história. Não pode. Tem que ser o foco desse cara. Esse cara tem que ter a capivara dele exposta, entendeu? Ele tem que mostrar lá como já foi o passado dele e tudo, tá ligado? Ele não pode... Mas tá no cara também, Caí. Acho que parece que eu tenho alguém num vaguinho na internet. Sei lá. Não, Caí, que o foco... Toda hora é o porteiro, mano. O foco tá no porteiro. Mas você fica no jornal, quando minha avó tá assistindo o balanço, o cara fica falando toda hora dos caras também. É que parece que você tá na internet, você tá no link. É só parece que passou todo mundo com você. Pode ser isso daí, mano. Pode ser isso daí, mano. Exatamente. Pra mim, pra meu... Não podemos esquecer o fato. Que gerou... A minha coisa tá não... Que gerou as imagens. Essa é a grande questão. 30... Ô, 30 segundinhos, não. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.